Olá, YouTube. Queria dizer, antes de começar, que eu não tenho intenção de fazer nenhum sensacionalismo, tá? Eu não quero ofender ninguém. E outra coisa, se você acredita que o nome dele não é Jesus Cristo, que é Yahoshua, Yahweh, não importa qual o nome dele pra mim, tá? Também não importa qual a cor que você acredita que ele seja, tá? Aqui é só pra contestar um fato da Bíblia. Se Jesus, ele acreditava que a Terra era plana, sim ou não? Só vou mostrar isso pra vocês. Então, se é a primeira vez que você está vendo um assunto sobre isso também no canal, a minha intenção aqui não é ridicularizar a Bíblia, tá? Mas, pelo contrário, mostrar pra ela como ela transcende pra realidade dos tempos atuais e como a ciência tem que esconder a verdade que Jesus acreditava na Terra plana. Porque ela é plana, tá? Então, se parece coisa mais bizarra que você pode ouvir na vida pra você, tá? Mas na descrição tem todos os meus 200 vídeos quase que eu fiz sobre esse assunto da Terra plana pra tirar todas as dúvidas que podem surgir pra você, tá? Também tem um monte de outros canais no YouTube que eu recomendo que vocês peguem outras opiniões. Cada um vai ter sua opinião sobre esse assunto. É algo que vale a pena você perguntar, não? E o seguinte aqui também. Se você não acredita na Bíblia, tá? Pense como eu. É só um livro histórico, cara. É um livro histórico muito antigo. Por mais que você seja não foi adulterado bastante, sim, dá pra mostrar até... Tem um vídeo aqui no canal da série Walter Bates, procurando as playlists, no qual ele fala sobre as modificações que ocorreram na Bíblia, tá? E sim, até eu recomendo hoje a ACF, né? Mas pode usar qualquer uma em Mateus 4, 8, 10, e você vai ver a mesma coisa que estamos vendo aqui. A resposta para a pergunta. Jesus acreditava que a Terra era plana. Sim ou não? Se o monte é muito alto, e dá pra ver todos os reinos do mundo, não é um globo. No globo você não consegue ver a Terra inteira. Já na Terra plana, se a gente conseguir subir alto, e aí antes que você me mande lá pra cima, já falando, a gente não consegue tanto, assim, tá? A gente só consegue 10 quilômetros. A gente tá falando de algo bizarro aí, tá? E o monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso só é possível numa Terra plana. E disse-lhe, Tudo isso eu te darei, se eu prostado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás! Porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Pois bem, gente, Jesus falava sobre pessoas que iriam mentir pra você no futuro. Que iriam tentar esconder a verdadeira glória de Deus. A verdadeira criação de Deus. Por mais que você pense que, Ah, não, mas eu sou ateu, não acredito nisso. Pense que a energia do universo fez a Terra surgir, e ela foi descrita na Bíblia como tal. Você pode levar pra esse lado também. Energia surgiu, cara. Essa energia inicial seria Deus, no caso. Por mais que você não entenda, ou nós não consigamos compreender, a criação, nós fomos criados. Nós nascemos. Nós não criamos a nossa nascimento. Viemos de algo, cara. E a ciência moderna de hoje quer nos isolar. Falar que não somos algo isolado de tudo, num buraco negro. A vida não existe, Deus não existe, nada é para nos proteger. Estamos à mercê de um universo caótico e malvado. Não, garanto, cara. Existe uma camada energética que você pode chamar de... Algumas pessoas chamam de Domo. Eu aqui chamo de Van Allen, que é uma camada energética provada na ciência, de centenas de milhares de elétron-volts, capaz de barrar qualquer tipo de coisa contra nós. E é por isso que nenhum meteoro caiu em nós, cara. Nunca vai cair. E é por isso que eles, como a gente vê lá na Rússia, o Chablinsky, um meteoro explodindo contra o Van Allen. Eles escondem isso de você. Se você soubesse que o Van Allen existe, você ia perguntar Cara, mas como é que vocês foram pra Lua? Como é que vocês passaram por centenas de milhares de elétron-volts? Nunca vão responder isso pra vocês. Satanás é o pai da mentira, cara. E se a ciência no mundo inteiro hoje acredita em algo que é uma mentira, oh, meus amigos, isso só torna Jesus pra mim mais real, cara. Mais vivo cada um instante. Se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.